O que para uns é lixo, para mim é útil. Pensamos em fazer estes copos inspirados no nosso pai. Nós usávamos copos plásticos e sempre que tomássemos alguma coisa, despejava-se por causa do vento. Então o nosso pai lembrou-se de uns copos que eram usados na época dela, feito de garafas de vidro. Ficamos curiosos em fazer tais copos. Tentamos sem sucesso seguir a orientação do nosso pai, o que nos inquietou bastante. Inconformados, procuramos outras formas para cortar as garafas. A primeira tentativa resultou em crédulos. Tentamos de novo. Deu certo. Então concluímos que aquela era a melhor forma de cortar garafas. Trabalhei seis anos na África do Sul. Às vezes usávamos este tipo de cola. Então pensei em usá-las aqui, porque apenas cortávamos as garafas, mas depois não aproveitávamos todos os pedaços. Quando ele trouxe a cola, cortávamos as garafas, lixávamos-las. Aplicávamos a cola e deu certo. Conhecidiu com o dia da maniça, comemorado a 18 de maio. Hoje, tomamos uma chapa de maragra para a vila, com os seis copos. Chegados à vila, as pessoas que nos viram dizer com os copos gostaram deles e questionaram como uma garafa foi transformada num copo. Foi então que decidimos fazer um teste, produzindo estes copos e vendendo-os na cidade de Maputo. Depois de feitos alguns copos, fomos até a Praça dos Combatentes, vulgo Chiquelene. Chegados lá, houve quem apoiasse e incentivasse a ideia, mas também houve quem a desencorajasse. Não é fácil recolher garafas. Eu tenho ido a Maputo porque o tipo de garafas que preciso não tem sido fácil encontrá-los na maragra. Não é fácil tomar o primeiro comboio, ir a Catembe, Costa do Sol e mesmo na baixa da cidade de Maputo. Há quem bebe e arremessa as garafas. Eu recolho-os, é o que nos dá sustento. Há quem se ri de nós ao ver-nos recolher garafas no lixo. O que algumas desvalorizam, mas depois de tratadas e transformadas, é quando vem alguma importância. Eu vejo muita importância na garafa. O que alguns descartam, para mim, pode ter valor. Algumas pessoas, mesmo vendo o que lhes pode ser útil, têm vergonha de recolher por estar no lixo, porque quando nos veem no lixo, conotam-nos como catadores de lixo. Mas pouco me importo, porque tenho algum benefício. Para mim, seja uma cova, no lixo não me envergonho. Posso até considerar-me amigo das garafas, porque sempre que as vejo, crio uma ideia. Contemplar nos amigos, eles certinhos importantes. Eles são muito apoiados. Então, depende quando ima das garafas avaim de derrota, Para transformarmos esta garafa num copo, primeiro devemos cortá-la, dependendo da medida que pretendo dar ao copo. Baseámonos na nossa vontade e na dos nossos clientes. Cortá-los por aqui ou usá-los por aqui assim. Depois de cortadas, a garafa fica quente e temos de deixá-la arrefecer, de seguida lixá-la. Pode segurar aqui, mais velho. Lixamos para que não corte a pessoa que usa. A seguir, lavamos a garafa com água e sabão. Em alguns casos, usamos arreia para retirar a cola. Retiramos a cola e arreia porque será usado por uma pessoa. Assim já está bem. Este é um copo considerado tradicional. Depois, limpamos o copo e com a cola juntamos os outros pedaços. E assim o copo já está pronto. Dentro de 5 minutos pode ser usado. E esse é um copo que você compra um copo para 8 dias de sessã. Música Na cidade de Maputo não temos lugar fixo. Andamos pelas avenidas, vendemos na rua. Há pessoas que chegam cedo à cidade. Venham-nos a vender. Gostam e compram. Se tivéssemos um lugar fixo, seria bom para facilitar a nossa localização, porque fazemos também vasos. Para tal, temos de encontrar garrafas de vidro de 5 litros. Há pessoas que chegam cedo. Há pessoas que chegam cedo. Há pessoas que chegam cedo. Há pessoas que chegam cedo.